Aqui da ponta aqui, ó Vem coisa bonita aqui, ó Isso daqui sábado vai lotar aqui de lanche Meu carro tá ali parado, meu carro tá ali Por aqui Olha aqui, ó O esperado O galo da madrugada, rapaz Vem brincar Com tosse com tudo O meu carro tá ali, ó O meu papel tá ali, ó O meu papel tá ali, ó A minha... O meu papel tá ali, ó